Fala, galerinha! Já estou de volta hoje com mais um vlog pra você. E olha, data comemorativa, hoje somos mais de 5 milhões por aqui. Só que não! Hoje no vlog eu vou falar de algo que eu odeio. Cara, isso me dá um pouco de raiva. Porque eles sempre falam que estão sempre com ódio, com raiva. Agora eu tô ficando com raiva disso. Quem eles chamaram pra carregar tocha olímpica, época de Olimpíadas? Primeiro episódio, cara! Carregando a tocha olímpica. Esse cara se acha... Esse cara é um cara muito legal. O cara que... Você viu que ele tem uma possibilidade aí de crescimento ainda maior. Eu acredito muito no talento dele. Ele é... O cara bonito! O cara bonito! Agora sim! Esse é o primeiro vídeo aqui do vlog da UNS. Comigo, com o Luciano Amaral. E hoje a gente escolheu um tema que eu odeio. Sabe quando você tá numa rodinha falando de alguém ou de alguma coisa e essa coisa acontece ou então aquela pessoa chega? E aconteceu comigo, recentemente. Como você aprendeu a falar em inglês? Na verdade, assim... Eu jogava muito videogame. O videogame me ajudou bastante também. E porque eu precisava pra profissão. Porque eu entrevisto muita gente em inglês. E aí o jeito que a minha professora fazia, ela me dava tipo uma história, um currículo de uma pessoa qualquer que ela quisesse. Eu estudava aquela pauta, na sequência ela fingia que era aquela pessoa e eu tinha que entrevistar aquela pessoa em inglês. Eu virei o assunto. E aí, por quantos anos vai trabalhar na TV? Com seis anos de idade. Como você vem na sua latimua nos tempos de hoje? Sabe quando você vai na casa, sei lá, de uma tia ou da sua avó, tá passando na estante assim, aí vem uma foto sua pequena? A gente podia fazer esse papo em todo inglês, né? No Brasil a gente usa aquela frase assim... Ih, chegou o assunto. Sabia que tem uma expressão em inglês também pra essa frase que a gente usa aqui no Brasil? Speak of the Devil. Que é mais ou menos o... Falando o diabo, olha quem apareceu. Olha quem deu as caras por aqui. Não morre mais, hein? Pois é, esse é o primeiro vídeo. Se você gostou, curta, compartilha e agora a gente não sabe, tem sempre o Vlog da UNES aqui pra você participar e a gente sempre vai ter um papo. Rumo aos 5 milhões!